Foda-se Foda-se Tiraram muita onda com a minha cara Foda-se Hoje eu dou um foda-se Eu dou um foda-se assim Tira a foto aí, caralho Roca 2021 Tira a foto aí, banda arrombada Eu tiro onda mesmo, bai Eu tô dizendo a tu que eu tiro onda mesmo Eu tiro onda porque ninguém passou aqui nessa porra do curado não Só quem você passou foi eu, bai Só quem passou nessa porra foi eu E foda-se Eu sou em FPE Ninguém dizia que eu ia passar no FPE Eu passei Então, vai tomar no cu Os que estão achando que eu sou um nada Olha Tá suave Tchau Tchau Tchau